Fala, nação benfiquista. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso amado Benfica, já sabe, inscreva-se no canal Notícias do Benfica. Deixe o seu like, comente o que achou do vídeo e, claro, ative o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhum lance. Vem com a gente vibrar e acompanhar cada conquista do nosso clube. Aosmane Diel tem sido uma das grandes revelações da E-Liga nesta temporada. Emprestado pelo Mid-Giland Almafra, o jovem zagueiro senegalês, de apenas 19 anos, tem-se destacado consideravelmente na equipe mafrense, chamando a atenção de diversos clubes importantes em Portugal. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira pelo jornal A Bola, Tanto o Benfica quanto o Sporting estão monitorando de perto o desenvolvimento do defensor central. No entanto, o alto valor exigido pelos dinamarqueses pode ser um obstáculo significativo para a concretização de qualquer negociação. Os dirigentes do Mid-Giland estão plenamente conscientes do talento e do potencial de Diawi, por isso, não estão dispostos a facilitar sua saída. Segundo a mesma fonte, o Mid-Giland está pedindo uma quantia em torno de 10 milhões de euros para liberar o jogador. Este valor é ainda superior ao que foi solicitado ao Sporting na época da venda de Dumand, quando o zagueiro custou 7,5 milhões de euros aos Leões. O desempenho de Ausman de ao Pelo Mafra nesta temporada foi notável. Ele participou de 36 partidas e conseguiu marcar dois gols, o que é um feito considerável para um defensor. Sua habilidade de jogo, combinada com seu físico e inteligência tática, o tornaram uma peça fundamental para o Mafra e um alvo desejado para os grandes clubes portugueses. Além de Benfica e Sporting, outros clubes europeus também começaram a mostrar interesse no jovem talento, o que pode intensificar ainda mais a disputa por sua contratação. O futuro de Diaw parece promissor e sua transferência para um clube maior pode ser uma questão de tempo, dependendo das negociações e das estratégias dos interessados. Em resumo, Ausman de ao é um nome que continuará a ser destaque no cenário futebolístico e sua trajetória será acompanhada de perto por fãs e especialistas do esporte. Aguardemos os próximos capítulos desta história e as possíveis movimentações no mercado de transferências. Aguardemos os próximos capítulos desta história e as possíveis movimentações no mercado de transferências.